Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo né, estou aqui no entorno rodoviário, rodovia, doutor Edmir Xavier, aqui ó, né, para conversar com vocês e também mostrar algumas serras de Catoledo Rocha, né, estou dentro do carro, eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, pelo ar que a gente respira, né, quero agradecer também a cada um de vocês que faz parte do canal Feito da Padaria, é, agradecer meus membros, aqueles que confiam em mim, né, de um jeito ou de outro, confia em mim, agradecer a DJ, Thiago Adera, agradecer a Dream Design, Sônia Corrêa, Marcenaria Campeão, Lua Amaral, Vlog da Drica, Cristiano Lessa, Cristiano Lessa, meu amigo top, Nívia Artes, Cleganda, Suzy Homem, nos Estados Unidos, né, Vida da Rua, e a todos que faz parte da minha live, não é um desabafo, é só uma conversa com vocês, é, agradecer, e a todos aqueles que esqueci, bicho geográfico, que esqueci também, é, tem mais, DJ Jovanildo, Saraiva, o DJ Aloprádio, né, que a gente chama, na intimidade, é, tem um carinho imenso por Sônia, obrigado por tudo que vocês têm feito, até aqui comigo, me apoiado, em nome de Jesus, e vamos mostrar agora, a serra, a entrada, para o João Dias. E também quero agradecer, é, a meu lá é um sítio, do casal, Maria, e do meu irmão Diácono, que se tornou um membro, do meu canal, e também, é, da irmã, Irani Bordões, né, agradecer também a ela, se tornou um membro do meu canal, muito grato, a todos vocês, e aquele que eu esqueci, me perdoe, né, tamo junto, obrigado, mais uma vez, a todos. Pessoal, aqui é a entrada para o João Dias, no Rio Grande do Norte, João Dias, é a terra, e seu mané dos vídeos, ali fica, a serra, é, até agora eu não tive coragem, de, de subir, mas ali fica, a entrada do João Dias, estou na rodovia, doutor Edmil Xavier, que faz o contorno, da, da acesso ao BR, né, essa, essa rodovia aqui, ela faz o contorno, para, não, os caminhões, não passar, por dentro da cidade, né, aqui vai para a Brega de Cruz, São Bento da Paraíba, e para cá, vai para a Patu, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Mossoró, né, agora vamos, pessoal, vamos atravessar aqui, enquanto não tem carro, ali é o presídio, ali é o presídio, a Sudeca ali, então ali, aquele ponto aqui, nessa serra aqui, é o João Dias, Rio Grande do Norte, a terra, de Seu Mané, dos humoristas, da serraria, né, todo mundo conhece Seu Mané, né, então, você vê, que, aqui é tudo serra, é tudo serrado, aqui é o bairro de Catolé, começa o bairro ali, Tranquedo Neves, e vai passando, e vai passando, entra na várzea, e vai para o centro, né, então, é proibido, veículos acima de 10 toneladas, então, esse, é um panorama, do sertão, paraibano, várias serras, já tenho mostrado para vocês aqui, eu não vou subir a serra, né, eu não vou subir a serra, eu estou caminhando aqui na pista, certo, eu estou caminhando, serra, 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 eu não vou mais filmar o presídio, porque pode dar B.O., né, então, já tem algo aqui, aqui, o pessoal batia muito tijolo, fazia muito tijolo, aquele chamado tijolinho, né, que a gente usa muito aqui, na Paraíba, então, a serra é essa, lá o topo da serra, está vendo, ó, já que já passaram a pista, há três anos atrás, isso aqui era barro, a dificuldade era grande de subir aqui, e carro, eu mesmo, eu só não vou lá em Seu Mané, porque eu tenho medo, então, é, está aqui, ó, Rio Grande do Norte, a devisa com o Rio Grande do Norte, né, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, né, mais uma vez, obrigado a todos aqueles que me apoiam, é, não vivo com hipocrisia, com chacota, da vida de ninguém, vem, né, entra para o sítio, ó, é serra, 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 Católico Rocha, é, dentro de um buraco, dentro do buraco, que eu digo assim, porque tudo, para todo lado que você vira, é serra, então, João Dias é aqui, ó, lá está a torre, lá no fundo está a torre, João Dias e o Rio Grande do Norte, mais uma vez, a terra do seu Mané dos Vídeos, humorista da serraria, né, serraria é um sítio, aí está aí, ó, Tranquete de Neves, ó, o moto está bom, lá na frente, e, Católico Rocha, aqui eu já estou, já de costa, para a serra, de João Dias, para a entrada de Católico Rocha, PB, Campina Grande, pato, 133 quilômetros, Campina Grande, 309 quilômetros, João Pessoa, 448 quilômetros, seja bem-vindo, a Católico Rocha, é, bom sucesso, Bradio Cruz e São Bento, bora gente, obrigado mais uma vez, né, a todos, que faz parte, do meu canal, em nome de Jesus, fui, um abraço, um beijo no coração, de cada um de vocês, fui gente, fica com essa imagem, fica com essa imagem, ó, fica aí com essa imagem, que é, tá aí com essa imagem,